O Zébio do Youtube é o foco da espiranha, pô Muito querido, muito querido Sai, toma, sai, toma, sai, toma, saldo Sai, toma, sai, toma, sai, toma, saldo Toma, 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 Toma xô Toma xô Toma, 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 Toma Tome, toma saigo A mira, do turururururururur nararalo, nararalo, nararalo Com fome do ouvido, viajando na sala de aula, imitados e perturbando Esse daí pega o exemplo do YouTube, é a cara do estrangulado Com fome do ouvido, viajando na sala de aula, imitado e perturbando